A Beleza de Dan McCafferty William McCafferty nasceu em 14 de outubro de 1946 em Dunfermline, na Escócia. Sim, o país do Lago Ness, dos castelos em ruínas, do quiote e da gaita de folha com seu som tão peculiar. A cidade natal de William é muito conservadora. Aos 5 anos de idade, o primeiro dia de aula foi bem difícil para William, que chorou o tempo todo porque queria sua mãe. Mas uma coisa ótima aconteceu nesse dia que ficou para sempre com ele. O pequeno William fez amizade com o coleguinha que sentou ao seu lado na mesa dupla da sala de aula. O garoto se chamava Pete Anion. Eles são melhores amigos desde então. Esse coleguinha era exatamente um mês mais velho do que ele. Em 1961, Pete formou uma banda chamada The Shadettes, sendo ele o vocalista e guitarrista da banda. Em 1963, o baterista Alan Fraser foi substituído por Narelle Sweet. Desalém, guitarrista rítmico, ingressou nesta época para também fazer os vocais junto com Pete. Com isso, The Shadettes se tornou a primeira banda da Escócia a ter dois vocalistas. Como a banda fazia muitos covers de Sam and Dave, Bob and Earl, The Temptations, era perfeito. O tecladista John Hearn entrou logo depois e Pete parou de tocar guitarra. William não fazia parte da banda, mas estava sempre presente nas apresentações do grupo. Ele havia se tornado o Roadie da banda. Ele cuidava do equipamento. Mas, em 1965, The Shadettes decidiu deixar a banda no dia de um show. Abre aspas. Os meninos decidiram me dar uma chance. Eles me ouviram cantando na van, mas foi um caso direto e sem ensaio. Fecha aspas. Um minuto. De onde vem o Dan se o nome do vocalista é William McAfford? Segundo fontes, o nome dele seria William Daniel McAfford. Assim, o Dan viria de Daniel. Mas, segundo outra fonte, o nome dele seria apenas William McAfford. William trabalhava como engenheiro na cidade de Inverkaysen e, com seu cabelo comprido, ele se parecia com um personagem de ficção. Assim, os colegas de trabalho passaram a chamá-lo de Dan. Ele teria adotado o apelido. Quando Dan se tornou vocalista, a ideia era continuar sendo uma banda com dois vocalistas. The Shadettes era uma banda cover pura. Quando Manny entrou no grupo, ele foi o primeiro a sugerir que a banda escrevesse suas próprias canções. Manny entrou no grupo em 1968, substituindo o guitarrista solo Brian Brady. Em 1969, Pete substituiu Ralph Murray como baixista. Em 1970, é a vez de John sair da banda. Assim, a banda naquele momento era Dan, Pete, Manny e Daryl. O nome The Shadettes foi dado em homenagem à banda The Shadows. Mas, os rapazes achavam que já era hora de trocar o nome da banda. Dan, Pete, Manny e Daryl estavam no bar de um hotel local, pensando em qual nome poderiam dar à banda. Enquanto conversavam sobre isso, a música The Waits, da The Band, começou a tocar. Ao ouvir a primeira linha da canção, Pete propôs ao grupo o nome Nazareth, e todos concordaram imediatamente. Durante o período em que tocaram covers no Hotel Belleville, os rapazes tinham que aprender três novos sucessos das paradas toda semana. E tinham apenas um domingo à tarde para ensaiar, pois tocariam na mesma noite. Dan se casou com sua amada Mary Ann em junho de 1969. Dan tornou-se pai pela primeira vez em 1971, com o nascimento de Derek. A aquela altura, estavam todos casados e eram pais de família. Já estavam escrevendo suas próprias músicas. Era hora de tentarem se tornar profissionais em tempo integral. A data de 1º de julho de 1971, marca o momento em que puderam largar os bons empregos diurnos, pois iriam contar com apoio financeiro. Tentariam por um ano. Se não desse certo, poderiam voltar a seus antigos empregos. Foram para Londres, alugaram um pequeno apartamento e dedicaram-se a fundo. O primeiro show oficial de Nazaré, fora da Escócia, foi no Marquis, em Londres. Mas os dois primeiros álbuns não foram um sucesso. Eles ainda não tinham achado a direção musical da banda. O sucesso veio com o 3º álbum. Nazaré não deixaria de lançar alguns covers de vez em quando. A banda conseguia deixar sua assinatura no hit de outra pessoa. Assim, o cover de Love Hurts, em 1975, os lançou para o sucesso mundial. Manny Charlton deixou a banda em 1990. Em abril de 1999, Darrell Sweet morreu de um ataque cardíaco durante uma turnê pelos Estados Unidos. Ele foi substituído pelo filho de Pete, Lee Anho. Dan também deixaria a banda em 2013. Contaremos mais adiante o que aconteceu. A banda conseguia deixar sua assinatura no hit de outra pessoa. A banda conseguia deixar sua assinatura no hit de outra pessoa. Quem escreveu a letra da canção Love Hurts foi Budlo Bryant. A canção foi originalmente cantada pelos irmãos Everly. A canção na voz deles parece muito leve, suave, gostosa de ouvir. Mas não traduz a profundidade da letra na nossa opinião. Muitos outros artistas fizeram covers desta canção. Mas foi a versão de Nazaré, com a interpretação impecável de Dan, que conquistou o mundo. Muitos outros artistas fizeram covers. Tchau 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 Como é que é? Dama Caffert numa lista de roqueiros mais feios do mundo? Sinto muito, mas a palavra feio e feia devem ser abolidos do nosso vocabulário. Algumas pessoas criticam seu sorriso, porém vejam como ele se sente à vontade. Ele é autêntico e seu sorriso é sua marca registrada. Sim, Dan é lindo. Tchau 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 Nazaré teve a honra de abrir alguns shows do Deep Purple. Devia ser o ano de 1973 e Rich Blackmore do Deep Purple foi até o camarim do Nazaré e perguntou a Dan, na frente de todos os outros integrantes da banda, se ele queria substituir o Ian Dina. É claro que Dan não aceitou e ainda contam que Pete teria enxotado o Rich para fora do camarim. Também contam por aí que Axel Rose pediu a Dan, supostamente seu cantor favorito, para cantar no seu casamento com Erin Everly, a filha de Don Everly, dos Everly Brothers, a canção Love Hurts. Mas Nazaré não podia ir. Contam que Dan achava que de qualquer forma a canção de poucos minutos duraria mais que o casamento. De fato, o casal pediu o divórcio 27 dias após o casamento em Las Vegas. Nazaré esteve várias vezes no Brasil. A cidade de Curitiba acabou se destacando com fãs muito fiéis. A banda Nazaré nunca esteve nos noticiários por qualquer tipo de escândalo. Os rapazes sempre foram muito comportados. Dan diz, abre aspas, claro que houve tentação na estrada, fecha aspas. Mas, para ele, assim como para os outros membros da banda, drogas e grupos estavam fora de cogitação. Dan declara que para ele não há nada mais importante do que a família, abre aspas, o que mais uma pessoa precisa, fecha aspas. Dan está casado há 52 anos com Mary Ann e tem dois filhos, Derek, 50 anos, engenheiro e Colin, 41 anos, ligado à música. Dan tem também dois netos. Em julho de 2013, Dan teve um colapso no palco em um show no Canadá. Tratava-se de uma úlcera estomacal. No final de agosto de 2013, após apenas três músicas, Dan teve que deixar o palco na Suíça, porque não conseguia mais respirar, em função de sua doença pulmonar obstrutiva crônica, que foi se agravando no decorrer dos anos. Em 29 de agosto de 2013, a banda Nazaré anunciou a aposentadoria de Dan McCafferty da turnê devido a problemas de saúde. Dan escreveu uma carta para os fãs. Dan escreveu uma carta para os fãs. Dan não podia mais excursionar com a banda, mas ele podia gravar em estúdio. Assim, lançou seu terceiro álbum solo em 2019. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Dan é muito simpático e afetuoso com os fãs. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Um brinde ao talento, à voz e à beleza de Dan McCafferty. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho